Música Isso é mais um vídeo, agora nós temos uma intro E bem, o Nikoz infelizmente não está aqui E é muito triste Como você escapou da sua cela? Como é que? Música Bem, infelizmente nós vamos gravar este vídeo com o Nikoz Mas, bem, este vídeo é de uma nova série que vai ser tudo sobre os personagens E o primeiro é o Papaios, meu personagem favorito Nikoz, agora as informações que nós temos Provavelmente quando a gente tiver mais ele vai fazer a parte 2 do Papaios Mas, por enquanto é só isso O primeiro fato é que ele é irmão do Sannis e filho do Gaster O Papaios, ele adora espaguetes e fazer puzzles E ele também é treinado pelo Andai E numa rota neutra, ele acaba virando um rei do Underground A isso E pra você conseguir essa rota neutra Você tem que matar todos os monstros E menos o Papaios E aí ele... Só os bosses que você mata E se esse final acontecer, ele traça os humanos que caem no Underground por puzzles Pra ver se eles são bons ou mal E também a armadura do Papaios foi feita numa festa fantasia E ele não tira até hoje Segundo o Sannis, ele pelo menos a lava E como lavar, ele quer dizer, usa ela no banho Mas ele também é meio inteligente, burro, chato, legal e engraçado Porque ele tá na frente da casa Vai até um ebunão que tá perto da casa dele ou outro E volta pra casa dele É tristemente engraçado Coloquem as imagens Não sei o que acontece Mas eu tenho a mesma coisa pra falar Que é o último fato O Papaios, ele foi pra casa da Bandai A meia noite Pra implorar pra ele entrar na Guarda Real E a Andain Bateu a porta na cara dele e voltou a dormir E o Papaios continuou lá Andain meio que ficou com pena dele E resolveu treinar ele pra Guarda Real Só que ela não acha que ele... Que ele vai durar um dia na Guarda Real Porque ele é bom demais Ele é bonzinho demais Então ela treina ele pra fazer espaguete e pratos E... bem Tem só mais uma coisinha muito importante que você esqueceu Do nosso tabuco Tchau! 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 Ha, ha, ha!